Não precisa, não tem que ser assim, desceu meu coração, não diga, não precisa, eu já subi com a vida, agora eu não sonho, mas te ver ou sonhar, com você, não faz, não diga, não precisa, eu digo que é preciso, a gente se amar, nada mais, nada mais, mas três,